O que você é nascido? Cuide! Me suscitou essas lourdes de costeiros e costas. O que você é nascido? Me alcançou em pares tristes. Me suscitou me auxilhebrar a fonte de perdão de estreses. Abreu a dor e se exitou. E adiador a tua sadafou. Me dá uma desfotê. Me dá uma desfotê. O seu gônus foi em casa. Me dá uma desfotê. 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 Me dá uma��ida. Mateus e velha. Me dá uma desfotê. Me dá uma desfotê. Me dá uma desfotê. Me dá uma desfotê. Prontos, pôs eu, se gás, se gás, pôs o látos que eu fiz, eis tu, eis tu, eis tu, eis tu.